O coração é muito grande, tem espaço sem problema Sete dias da semana, um dia pra cada esquema O coração é muito grande, tem espaço sem problema Sete dias da semana, um dia pra cada esquema O coração é assim, excesso de espaço, bebezona Aí, tabuna! Sete, mas ninguém me valorizava, uma palhaçada No fim de semana, travesseiro e cama, nenhuma namorada Só ficava em casa Bebe nem me viu beijar na boca, muito menos Fazer amor, só se for no pensamento Esperando além do ponto da pessoa certa Hoje eu acordei, minha realidade é essa O coração é muito grande, tem espaço sem problema Sete dias da semana, um dia pra cada esquema O coração é muito grande, tem espaço sem problema Sete dias da semana, um dia pra cada esquema Um dia pra cada esquema, um dia pra cada esquema Tem espaço pra todo mundo, vem que vem, que é sem problema Eu era sete, mas ninguém me valorizava, uma palhaçada No fim de semana, um dia pra cada esquema, um dia pra cada esquema No fim de semana, travesseiro e cama, nenhuma namorada Só ficava em casa Bebe nem me viu beijar na boca, muito menos Fazer amor, só se for no pensamento Esperando além do ponto da pessoa certa Hoje eu acordei, minha realidade é essa O coração é muito grande, tem espaço sem problema Sete dias da semana, um dia pra cada esquema Um dia pra cada esquema, um dia pra cada esquema Um dia pra cada esquema, um dia pra cada esquema Um dia pra cada esquema Tem espaço pra todo mundo, vem que vem, que é sem problema Com gente assim, o coração enorme, e um dia pra cada esquema Tem espaço pra todo mundo, vem que vem, que é sem problema Se prepara meu bem que mais tarde, tem atrás de um mês pra tirar Tem que ser da noite, três aninhas não vai dar E se não marca nada pra amanhã, que a gente venda e fica por lá Mas pra um apernoite, três aninhas não vai dar Vem no clima, Itabuna Tem que ser pernoite, hein, bebezona Foi mais de um mês de noite, brigados querendo voltar E eu ficava ensaiando o texto, só quando ligar a parede E sei você também, nada vai ficar longe um do outro Que tentar outra, você tá louco, pra quê? Vai mudar a sua na vontade, não sobra nem um sal da saudade Na minha casa e na sua, não dá, os vizinhos podem reclamar Se prepara meu bem que mais tarde, tem atrás de um mês pra tirar Tem que ser pernoite, três aninhas não vai dar E se não marca nada pra amanhã, que a gente venda e fica por lá Mais uma pernoite, três aninhas não vai dar Se prepara meu bem que mais tarde, tem atrás de um mês pra tirar Tem que ser pernoite, três aninhas não vai dar E se não marca nada pra amanhã, que a gente venda e fica por lá Mais uma pernoite, três aninhas não vai dar É o celular meu querido, vamos junto hein Romário C3, o Moral de Lagoa da Mãe Foi mais de um mês de longe, ficados querendo voltar E eu ficava ensaiando o texto, só quando ligar a parede E sei você também, nada vai ficar longe um do outro Que tentar outra você tá louco, pra quê? Vão dar uma surra na vontade, não sobra nem o sal da saudade Na minha casa e na sua não dá, os vizinhos podem reclamar Se prepara meu bem que mais tarde, tem atrás de um mês pra tirar Tem que ser pernoite, três aninhas não vai dar E se não marca nada pra amanhã, que a gente venda e fica por lá Mais uma pernoite, três aninhas não vai dar Se prepara meu bem que mais tarde, tem atrás de um mês pra tirar Tem que ser pernoite, três aninhas não vai dar Se prepara meu bem que mais tarde, mais uma pernoite, três aninhas não vai dar O piseiro em tabuna Hoje a noite vai ser curta até demais Pra tudo que eu planejei Olha no privado, vou contar o planejado Vejo o piseiro é off no esquema Um, dois, três Três amigas, mais dois parceiros Uma madrugada pra cortar o prédio inteiro Um, um marquilê, duas, essa esse agimenta Vigésimo andar, nem precisa interfonar É tudo nosso até o amanhecer Com a luz apagada e o fogo pra acender Cerveja gelada, uísque e prazer Deixa a mente viajar no que pode acontecer É tudo nosso até o amanhecer Com a luz apagada e o fogo pra acender Cerveja gelada, uísque e prazer Deixa a mente viajar no que pode acontecer Beijo na boca misturado com destilado Copo pro alto e carro baixo parado lá fora Vamos fazendo história, comemorando os fatos Vivendo amores impossíveis em tempos de agora Horrível dia, céus binéu Vestindo o mundo e tirando a roupa Segui pra casa, como é que volto? Pois daqui pra tarde, a bagunçada solta Três amigas, mais dois parceiros Uma madrugada pra acordar o prédio inteiro Um narguilê, duas essências de neve Vigésimo andar, nem precisa interfonar É tudo nosso até o amanhecer Com a luz apagada e o fogo pra acender Cerveja gelada, uísque e prazer Deixa a mente viajar no que pode acontecer É tudo nosso até o amanhecer Com a luz apagada e o fogo pra acender Cerveja gelada, uísque e prazer Deixa a mente viajar no que pode acontecer Com o seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco, pirado O sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Mas não chora agora Ao eu descer inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Que busca o lindo O abraço, meu querido Romário C10 O Moral de Lagoa da Palha Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco, pirado O sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Mas não chora agora Ao eu descer inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Então por que, benzinho? Você não dá um jeito Eu sou meu sentimento Faz tempo que eu beijei você, amor Faz tempo, faz tempo, faz tempo Eu não aguento Ah, eu não aguento Romário C10 O Moral de Lagoa da Palha Vem! Pare com isso Já sabe que esses seus espaços Comigo não vai rolar Pare com isso A gente viveu junto Eu te conheço Você não vai me enganar Sei que você sempre me amou Por causa do seu orgulho Você se distanciou Fica aí chorando Escondido Feito o povo Até sofrendo E o meu coração Doendo Vem! Então por que, benzinho? Você não dá um jeito Eu sou meu sentimento Faz tempo que eu beijei você, amor Faz tempo, faz tempo, faz tempo Eu não aguento Então por que, benzinho? Você não dá um jeito Eu sou meu sentimento Faz tempo que eu beijei você, amor Faz tempo, faz tempo, faz tempo Eu não aguento Ah, eu não aguento Isso aqui eu gravei com meu parceiro Rômulo Malva Sucesso, hein? Pare com isso Já sabe que esses seus espaços Comigo não vai rolar Pare com isso A gente viveu junto Eu te conheço Você não vai me enganar Eu sei que você sempre me amou Porque, alzado o seu orgulho Você se distanciou Fica aí chorando Escondido Feito o povo Até sofrendo E o meu coração doendo E aí? Então por que, benzinho? Você não dá um jeito Eu sou meu sentimento Faz tempo que eu beijei você, amor Faz tempo, faz tempo, faz tempo Eu não aguento Então por que, benzinho? Você não dá um jeito Eu sou meu sentimento Faz tempo que eu beijei você, amor Faz tempo, faz tempo Faz tempo, faz tempo Eu não aguento Eu não aguento Então por que, benzinho? Você não dá um jeito Eu sou meu sentimento Faz tempo que eu beijei você, amor Faz tempo, faz tempo, faz tempo Eu não aguento Eu não aguento Hoje tem piseiro grande Ladrão Calma aí, não precisa Me machucar não Abaixa essa arma Já levantei as minhas mãos Levo o que for de valor Não é um assalto Você tá me fazendo É um favor Eu levo o carro Pegu nada Com o perfume Que eu usava Levo essa aliança Que pra mim Não vale nada Pera aí Onde é que você vai? O mais importante Você não quer levar Levo o meu celular Que se eu beber Eu vou querer ligar Sorando, implorando pra voltar Pode levar, pode levar Levo o meu celular Que se eu beber Eu vou querer ligar Sorando, implorando pra voltar Pode levar, leva tudo sem dó Ainda bem que eu não sei O número dela de cor Ooh, 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 ooh Ladrão Calma aí, não precisa Me machucar não Abaixa essa arma Já levantei as minhas mãos Levo o que for de valor Não é um assalto Você tá me fazendo É um favor Levo o carro impregnado com perfume que ela usava Levo essa aliança que pra mim não vale nada Peraí, onde é que cê vai? O mais importante cê não quer levar Levo o meu celular Que se eu beber eu vou querer ligar Sorando, implorando pra voltar Pode levar, pode levar Levo o meu celular Que se eu beber eu vou querer ligar Sorando, implorando pra voltar Pode levar, leva tudo sem dó Ainda bem que eu não sei o número dela de cor Ainda bem que eu não sei o número dela de cor Ainda bem que eu não sei o número dela de cor Romário C. 10 O Moral de Lagoa da Palha Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga O teu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Quem você ama está cantando pra você Oh baby, se ele te dá prazer Oh baby, se ele te dá prazer Oh baby, se ele te dá prazer Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento Se entrega fingindo Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga O teu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Quem você ama está cantando pra você Quem você ama está cantando pra você Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se ele te dá prazer Oh baby, se liga O teu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute, quem você ama está cantando pra você Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Com a música bem apaixonada, com a boca qualquer pra me beijar Deixa o corpo, deixa o corpo que hoje a noite é nossa Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de manzadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração poder pular fora do peito, nessa hora o meu mundo desabou Foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava E aí, eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, com a boca qualquer pra me beijar Só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, com a boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de manzadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração poder pular fora do peito, nessa hora o meu mundo desabou Foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, com a boca qualquer pra me beijar Só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, com a boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, com a boca qualquer pra me beijar O Piseiro! Seu delegado, me prenda por favor Eu sou culpado, foi eu que matei a ela de amor Pô, 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 na sala e na cozinha Pô, 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 e tome a bonequinha Pô, 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 na sala e na cozinha Pô, 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 e tome a bonequinha Tome amor! Tome muito amor, neguinha! Em cima! Romário C3, o moral de Lagô da Palha Mas o pai dela quer saber, a mão dela quer saber Porque a filha tá de cama, chora e não quer mais comer Mas eu vou me confessar e a família vai saber Que na noite passada, ela chorou de prazer Seu delegado, me prenda por favor Eu sou culpado, fui eu que matei a ela de amor Pô, 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 na sala e na cozinha Pô, 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 e tome a bonequinha Pô, 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 e tome a bonequinha Pô, 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 pô Mas o pai dela quer saber, a mão dela quer saber Porque a filha tá de cama, chora e não quer mais comer Mas eu vou me confessar e a família vai saber Que na noite passada, ela chorou de prazer Seu delegado, me prenda por favor Eu sou culpado, fui eu que matei a ela de amor Pô, 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 na sala e na cozinha Pô, 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 e tome a bonequinha Pô, 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 na sala e na cozinha Pô, 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 pô Ô neguinha dos meus sonhos, pega amor, o piseiro E aí Tabuna, chegou o piseiro falando de amor Se eu não afastei, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você voltar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, o meu sorriso na tua mão Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Mas cara imaginando não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado esperando você voltar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, o meu sorriso na tua mão Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Em cima! E aí, Itapuna! Vem! Para, para De mandar mensagem Dizendo que tem saudade Que eu já sei Tá na cara É mais uma mentira Porque não diz a verdade Que aqui não tem criança Muito menos bobo Quer me enganar de novo Não, 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 não Só que não Calou, só quis gandaia Muita festinha e farra Me disse que não Queria se envolver Vê! Não me quis ver, não vê Eu te sinto não E agora quer se arrepender Porque chegou o velho Quer que eu fique com você Debaixo do edredom Não vai rolar não Me esquece, vai pro bar Que é lá que cura a solidão Não, 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 não E agora quer se arrepender Porque chegou o velho Quer que eu fique com você Debaixo do edredom Não vai rolar não, não Me esquece, vai pro bar Que é lá que cura a solidão E essa aqui é o último prazer Romário C3 O moral de Laguna Tiago Iago Quiseira demais, rapá Vem! Para, para De mandar mensagem Dizendo que tem sabade Que já senta na cara É mais uma mentira É mais uma mentira Porque não diz a verdade Que aqui não tem criança Muito menos dobro Quer me amar de novo Nananana, não, não, não Só que não Calou, só quis gandaia Muita festinha e farra E disse que não Queria sem você Vem no clima Não me quiseram ver Eu dizendo não E agora quer se arrepender Porque chegou o inferno Quer que eu fique com você Debaixo do edredom Não vai rolar não, não Me esquece, vai pro bar Que é lá que cura a solidão Não me quiseram ver Eu dizendo não E agora quer se arrepender Porque chegou o inferno Quer que eu fique com você Debaixo do edredom Não vai rolar não, não Me esquece Vai pro bar, que é lá que cura a solidão Não me quis no verão, eu te sinto não E agora quer se arrepender Porque chegou o inferno, quer que eu fique com você Debaixo do edredom, não vai rolar não Esquece, vai pro bar, que é lá que cura a solidão Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor, chamando E pra fazer amor, chamando Desce mais uma, seu garçom É hoje que eu saio embriagado nesse lugar, rapá Vamos lá Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Pois isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e que não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você já errou, se hoje fui eu Então deixa a chamada, o orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor, chamando E pra fazer amor, chamando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando Mas depois de toda briga A gente faz amor, chamando A gente faz amor, chamando Romário C3, o Moral de Lagoa da Palha Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Pois isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e que não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você já errou, se hoje fui eu Então deixa a chamada, o orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor, chamando E pra fazer amor, chamando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando Mas depois de toda briga A gente faz amor, chamando A gente faz amor, chamando E desfaz essa mala Desfaz essa mala E pra fazer amor chorando Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Essa aqui é pra encher o copo e toma mais uma que tá valendo Começou tá valendo, já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida, mudei meu status de bênção é pra gente ficar Repertório do carro também tem as que cê gosta de cantar Espero que você também mude pro nosso, é pra gente ficar Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segurar na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Começou tá valendo, já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida, mudei meu status de bênção é pra gente ficar Repertório do carro, também tem as que você gosta de cantar Espero que você também mude pro nosso, é pra gente ficar Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segurar na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Tô apaixonado nessa mão E quando ela entrou, geral quer se envolver Quando ela chega no fluxo, geral parou Cintura fina e um burrante, não teve quem não voltou Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho, sensacional Assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho, sensacional Vai ficar legal Tô apaixonado nessa menina E quando ela entrina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa menina E quando ela entrina, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa menina E quando ela entrina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa menina E quando ela entrina, geral quer se envolver Fiham decidir o coração E quando ela entrou, geral quer se envolver A foto tirando o olho, esqueceu que enfia o coração Ela manda um quadradinho, sensacional Se você mata o pai, ela manda um quadradinho Sensacional, vai ficar legal Tô apaixonado nessa menina E quando ela imprima, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa menina E quando ela imprima, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa menina E quando ela imprima, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa menina E quando ela imprima, geral quer se envolver Academia Extreme! Alô Danilo, parceiro! Romário C3, o moral de Lagoa da Pai E pra quem tinha medo de altura, hoje voa alto nesse nosso amor E pra quem tinha medo de surro, hoje eu sou tempestade em dias de calor Eu sou... sou praia do seu mar, sou sol do verão, sou quatro estação, eu sou seu coração Eu sou... eu sou... sou abraço apertado, sou beijo molhado, sou sua saudade, eu sou seu amor, eu sou... eu sou... eu sou... eu sou... eu sou... eu sou estrela do seu céu Eu sou... eu sou do seu céu, sou do seu coração, sou um livro de romance pra você Sou o enchente do seu coração, nosso amor é o forte furacão, eu sou neve Sou tudo isso por você eu sou E pra quem tinha medo de altura Hoje voa alto nesse nosso amor E pra quem tinha medo de chuva Hoje eu sou tempestade em dias de calor Sou praia do seu mar, sou sol do verão Sou quatro estações, eu sou seu coração Eu sou, eu sou Sou abraço apertado, sou beijo molhado Sou sua saudade, eu sou seu amor Eu sou, eu sou E eu sou o céu do seu céu Sou tão sombrando o sol do deserto de quarenta graus Sou vivo de roupa, se pra você Sou enchente do seu coração Nosso amor é um forte furacão Eu sou a neve Sou tudo isso por você E eu sou a estrela do seu céu Sou tua sombra no sol do deserto de quarenta graus Sou livro de roupa, se pra você Sou enchente do seu coração Nosso amor é um forte furacão Eu sou a neve Sou tudo isso por você E eu sou a estrela do seu céu Sou tua sombra no sol do deserto de quarenta graus Sou livro de romance pra você Sou enchente do seu coração Nosso amor é um forte furacão Eu sou a neve De tudo isso por você Eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Alô, filarinho do meu garoto Nem entre as bocas que eu beijei na rua Eu sinto o gosto doce dessa boca sua Vem a solidão com o brilho da lua E só faz me lembrar da sua pele lua Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, gação, traga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se não morrer de amor, vou morrer de cirrose O sentimento que me leva nesse céu azul O remédio pra te esquecer, o uísque Red Bull E se eu beber demais Me leva pra casar E se não for capaz Me agasar aqui ao dedo que eu pulo no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, gação, traga mais uma dose Vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, gação, traga mais uma dose Vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se não morrer de amor, vou morrer de cirrose Romário C10 Entre as bocas que eu beijei na rua Eu senti o gosto doce dessa boca sua Vem a solidão com o brilho da lua Que só faz me lembrar da sua pele lua Eu vou beber, eu vou chorar secado na mesa de um bar Por favor, cação, traga mais uma dose Vou beber, eu vou chorar secado na mesa de um bar Se não morrer de amor, vou morrer de cirrose Com as mãos pro céu, vou pedir pra alguém me encontrar Me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir teu cheiro Nosso passado no presente causa desmanteio O sentimento que me leva nesse céu azul O remédio pra se esquecer o whisky red blue Atenção minha gente, ó! E se eu beber demais Me leva pra casar E se não for capaz Me agasar, aqui eu beco, aqui eu torno no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar secado na mesa de um bar E por favor, cação, traga mais uma dose Vou beber, eu vou chorar secado na mesa de um bar Se não morrer de amor, vou morrer de cirrose Se eu vou beber, eu vou chorar secado na mesa de um bar E por favor, cação, traga mais uma dose Vou beber, eu vou chorar secado na mesa de um bar Se não morrer de amor, vou morrer de cirrose Hoje é amor de cirrose, hoje eu me acabo, minha gente Amor é sério, agora eu preciso ir Por mim ficava semana Com você nessa cama Amor é sério, não fui, já tô mal É que ficar juntinho de você É sempre surreal Não faz essa cara Finge que não liga Desfaça, não me beija desse jeito Que de uma semana eu fico aqui o ano inteiro E se o patrão ligar me xingando na hora vou me demitir Se os amigos disserem tá louco Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor Oh, 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 oh E haja amor Vou viver de amor Oh, 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 oh Só que é meu piseirão falando de amor Vamos junto, Itabuna Romário C3 E eu me sinto O moral de Lagoa trabalha Não faz essa cara Finge que não liga Desfaça, não me beija desse jeito Que de uma semana eu fico aqui o ano inteiro E se o patrão ligar me xingando na hora vou me demitir Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor Oh, oh, oh E haja amor Vou viver de amor Oh, 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 oh Amor é sério agora eu preciso ir Amor é sério agora eu preciso ir Amor é sério agora eu preciso ir